O painel de jovens, que faz parte do projeto SeguraNet, engloba aproximadamente 40 jovens de várias escolas do país. O seu objetivo principal é recolher opiniões, ideias e perspectivas. Dos jovens no que diz respeito à internet, mais precisamente sobre os problemas com que se deparam quando a usam e a maneira como os ultrapassam. A partir do que é recolhido, é possível criar materiais e medidas de sensibilização que respondam diretamente às necessidades dos jovens. Os painéis de jovens existem em cerca de 30 países, que atualmente fazem parte da Insafe, a rede europeia que gera os centros de internet segura, como é o caso da SeguraNet. O painel de jovens é um grupo de jovens que se reúne para discutir assuntos sobre a segurança na internet e como podemos melhorar a nossa segurança enquanto navegamos na internet. Eu estive no painel de jovens durante dois anos e, portanto, tive a oportunidade de captar imensas impressões sobre diferentes temáticas. Diria que a minha atitude mudou completamente desde esse ponto. Agora procuro aplicar tudo o que aprendi e, mais ainda, ajudar a manter os outros mais seguros. O painel de jovens despertou-me para o sentido de responsabilidade necessário para uma presença correta online. Depois da minha participação no painel de jovens, eu tornei-me mais ciente dos problemas que existem na internet e, por isso, passei a ter mais cuidado com certas coisas que eu desconhecia e a ter mais cuidado com os sites em que eu navegava e como podia fazê-lo com mais segurança. De uma maneira muito simples, a todos os jovens tenho a dizer que têm nas mãos todas as chaves necessárias para abrir as portas da internet, mas que devem tomar cuidado com que as que escolhem abrir e da maneira como eles abram. Não há conselho mais abrangente que este, eu sei, mas é o que eu considero que torna mais consciente a importância que cada um de nós tem na sua própria segurança. Quanto a futuros elementos do painel, apenas tenho a dizer que serão tomados como um exemplo, pelo que a responsabilidade é a demorar. É importante que aproveitem a experiência da melhor maneira e, quem sabe, tenham a possibilidade de ir mais além. Aos jovens que utilizam a internet como eu, eu gostava de lhes dizer que nem tudo é o que parece e que nós temos de ter cuidado com a forma como utilizamos a internet. Não podemos pensar que estamos completamente seguros, só por estarmos num ambiente seguro fisicamente. Temos de ter cuidado com os perigos que existem na internet. E aos futuros participantes na SeguraNet, eu tenho-vos a dizer que é um programa bastante interessante que vos vai despertar curiosidade sobre como navegar em segurança na internet e vai-vos fazer tentar passar a mensagem a outras pessoas e outros jovens como vocês. A participação no CIF, o CIF Internet Forum, por parte dos jovens, é sempre precedida por dois dias em que os jovens representantes de cada país trocam conhecimentos, de modo a criar ideias concretas e bem estruturadas para o CIF. A minha deslocação a Bruxelas foi maioritariamente devido a esta preparação. Eu diria que o que mais me marcou foi o facto de sentir que fiz a diferença, que contribuí para a coesão do grupo de jovens. Participava pela primeira vez e excelentes amizades que criei e que espero manter. Eu achei a minha participação no CIF Internet Forum bastante interessante. Foi uma experiência muito construtiva em que nós convivemos com jovens de toda a Europa e nós conseguimos observar que os problemas que nós temos cá em Portugal também são refletidos em toda a Europa e os problemas são os mesmos e nós temos de tomar medida. e todos os jovens estão com vontade de melhorar a internet para que este se torne um lugar mais seguro e não tão perigoso. O tema central do CIF 2013 foi o olhar para a forma como todas as partes interessadas e mais especialmente os jovens podem contribuir para a criação de uma melhor internet para a juventude. De uma maneira geral, as questões levantadas na conferência foram ao encontro da lista de preocupações que já tinha, visto que foram discutidos problemas semelhantes à minha anterior participação no CIF no Luxemburgo. No entanto, penso que estou mais consciente da quantidade de burocracia e legislação existente e outra tanta que ainda não existe, diretamente associada à internet. Muitas vezes é daqui que surge dificuldade de atuar devidamente contra os problemas relacionados com a segurança na internet. Os temas debatidos em Bruxelas foram mais ou menos os mesmos que debatemos cá em Portugal, mas como foi com pessoas que vivem em realidades diferentes das nossas, alguns melhores, outros piores, conseguimos ver vários aspectos destes problemas e se calhar sensibilizamos um bocadinho mais. Todos os jovens com quem tive a oportunidade de trabalhar na conferência apresentavam um conhecimento genérico de conceitos mais relevantes. Uma vez que eu já estava envolvido em atividades da Insafe e Segura Net há mais tempo que qualquer um dos outros participantes, talvez houvessem diferenças a um nível mais técnico. O mais importante é que cada um tinha a sua própria experiência, que ao ser partilhada levou a que os restantes completassem. Foi exatamente um pouco essa a minha tarefa, a de conseguir criar algo maior com pequenos contributos e conhecimentos de cada um. Alguns dos participantes usam a internet, por exemplo, na escola, eles usam computadores, como nós usamos os manuais, eles têm manuais online e por isso eles têm mais contacto com a internet, mas um contacto diferente. E há países em que se nota que têm uma grande preocupação com a segurança na internet e outros que não têm a mesma preocupação com a segurança na internet. E, no geral, eu acho que todos temos os mesmos problemas e que estes têm a ser resolvidos. E essa é a nossa maior preocupação como jovens. A primeira coisa a fazer quando se inscreve numa rede social é colocar o perfil como privado, isto é, verificar e restringir com quem irá partilhar a sua informação no futuro. É preciso ter cuidado a quem se permite este acesso à informação, sendo de optar aceitar pedidos de amizade apenas pessoas que se conheça e confie. Na minha opinião, e como jovem, nem sempre se cumpre o que eu indiquei. Ainda assim, penso que o que realmente fará a diferença é medir o que se publica e partilha. É algo que é indispensável. Não responder a comentários ou conteúdos ofensivos, não publicar fotografias comprometedoras e ponderar as ações com decedência evita perigos desnecessários online e na vida real. Eu acho que nós temos de tratar as redes sociais um pouco como um quarto escuro. Enquanto está tudo escuro e nós podemos abrir os olhos, nós conseguimos ver alguma coisa, mas não vemos tudo. E as redes sociais são um pouco assim. Nós achamos que conseguimos ver tudo, mas no fundo há muitas coisas sondidas, muitos perigos que nós não temos consciência que existem. E nós não podemos confiar em tudo aquilo que vemos. A internet tornou-se uma ferramenta de relacionamento social devido ao crescente número de adolescentes a utilizá-la, maioritariamente através das redes sociais. Forneceu também o que precisavam para se abrirem e falarem sobre questões pessoais, diria até que conversas mais íntimas, pois sentem-se confortavelmente protegidos atrás dos ecrãs. Antigamente, para realizar uma pesquisa mais detalhada sobre qualquer assunto, era necessário a deslocação à biblioteca ou perguntar a um professor. Isto é, a fonte de informação teria que estar fisicamente próxima. Atualmente, com a internet, temos toda a informação à distância de um clique. Com esta rapidez, os jovens estão cada vez mais atualizados sobre o que se passa em todo o mundo. Por exemplo, com o Twitter. E têm também a possibilidade de se expressar a sua opinião sobre o que acontece, incluindo-se aqui os blogs. De uma maneira geral, posso dizer que muitas vezes ajuda a descobrir carreiras profissionais e que oferece várias formas de entretenimento, desde vídeos e músicas a todo o tipo de jogos. A utilização da internet facilita-nos muito em quase todos os aspectos. Nós queremos fazer um trabalho, pesquisamos informação na internet e temos imensas páginas com a informação que nós procuramos. E se queremos falar com alguém, nós não temos de esperar pelo dia seguinte para falar com essa pessoa. Podemos falar com ela naquele momento e dizer aquilo que nós queremos dizer. E a internet, para além de ser um pouco perigosa, tem muitos aspectos positivos e nós não podemos focar-nos também só nos aspectos negativos. E pensar que a internet é um bicho de sete cadenças. Temos de agir e tentar torná-la um sítio melhor. Daqui a 10 ou 20 anos, a internet será muito diferente do que hoje é. Podem-se fazer algumas previsões, mas nem sempre otimistas. O passado será uma constante. Para todos os efeitos, o computador saberá tudo sobre nós. Seremos dados sujeitos a processamento por qualquer utilizador da internet. Algo difícil de contornar e que na vida real, dita física, ainda nos parece possível evitar. Mas acho que é este o facto que faz a internet evoluir tão rapidamente. A maneira como ela se adapta e tenta superar todas as suas limitações leva-me a pensar que será mais segura no futuro. Ou que, nos próximos 10 ou 20 anos, muito se tenha feito para proteger os mais vulneráveis e, contudo, com mais potencial, os jovens. Daqui a uns anos, eu penso que a internet poderá ser um sítio mais seguro se as pessoas tomarem a devida preocupação em fazê-lo um sítio mais seguro. Eu acho que pode ser um sítio com menos perigos, mas se nós não tentarmos agir, a internet só vai ficar pior e podemos até ser proibidos de utilizar a internet se não tivermos cuidado. Obrigado. 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 Obrigado.